Uma adolescente dá o seu bebê para a adoção. 35 anos depois, ela recebe essa carta de um estranho. Todos os anos, milhares de crianças são adotadas e muitas dessas crianças nunca saberão quem são seus pais biológicos. Para os pais que deram seus filhos para a adoção, isso às vezes pode ser difícil. Essa é a história de Stacey Fex. Na adolescência, ela deu o filho para a adoção e 35 anos depois, recebeu uma carta surpreendente. Mary Michael Esta é Mary Michael. Há 50 anos, ela segurou o neto nos braços chorando Eu te amo, ela sussurrou. Espero que você tenha uma vida feliz. Então, ela e sua filha Judy deram o bebê a uma enfermeira. 50 anos se passaram antes de Mary vê-lo novamente. Durante 50 anos, Mary e Judy estavam preocupadas com o bebê e todos os dias elas se perguntavam se desistir dele para a adoção foi a coisa certa a fazer. Quando Judy deu à luz em 1966, ela jurou que nunca perturbaria a família adotiva de seu bebê e que nunca interferiria na sua vida. Judy nunca se perdoou por ter dado seu bebê. Todo mês de setembro, no aniversário do filho, ela se emocionava e se retirava. Ela queria ver seu bebê de novo, mas ela sabia que não podia porque ela tinha feito uma promessa. Judy manteve essa promessa até morrer. Ela morreu em 2014 após uma batalha contra o câncer de pulmão. Sua mãe Mary e sua irmã Marcy estavam muito tristes. Elas decidiram encontrar o filho de Judy. Queriam que ele soubesse quão maravilhosa sua mãe tinha sido. Um ano depois, Marcy estava limpando sua garagem quando encontrou uma caixa contendo os pertences de Judy. Dentro da caixa, havia uma carta e um fio de cabelo num saco plástico. A carta datava de 1967 e foi escrita por Judy para o filho que ela nunca conheceu. Ela escreveu que sentia muito por doá-lo e que teria preferido fazer outra escolha. Então Marcy e Mary decidiram investigar mais. Eventualmente, elas conseguiram encontrá-lo. Chris era o nome do garoto e ele já tinha 50 anos. Quando Mary entrou em contato com ele, ele inicialmente pensou que era uma piada boba. Mas logo ficou claro que ele estava realmente falando com sua avó biológica. Pouco depois, aconteceu um encontro entre Mary e Chris. Depois de um longo abraço, eles olharam um para o outro em silêncio por pelo menos meio minuto. Deve ter sido incrivelmente comovente. Stacey Fax Corredores de maratona costumam dizer que quando você está em competição, você espera o pior. Tudo pode acontecer quando você coloca seus tênis de corrida. As maratonas são muito cansativas e requerem muita força de vontade. E as lesões são comuns. Mas quando essa mãe chegou na pista, ela não tinha ideia do que estava esperando por ela. Stacey Fax é uma super mulher. Ela tem 50 anos, mas isso não a impede de participar de maratonas. Ela tem corrido por vários anos e ama muito o esporte. Stacey também apoia o exército dos Estados Unidos há anos. O que ela não sabia é que estava prestes a conhecer um membro especial do exército. Um veterano que ela conhecia, mas que não via há muito tempo. Foi nesse dia que a vida dela mudou completamente. Essa foto é tirada segundos depois que ela recebeu a carta secreta. Um dos seus amigos lhe tinha dado a carta e ela não tinha ideia do que continha ou de onde vinha. Stacey começou a ler a carta e não podia acreditar nos seus olhos. A carta continha uma mensagem de alguém que a procurava há décadas. Ela sabia imediatamente quem tinha escrito essa carta, mas ela nem podia acreditar. Stacey teve o seu primeiro filho aos 15 anos. No entanto, como ela ainda era muito jovem, ela decidiu dar para a adoção para lhe dar uma vida melhor. Ela sabia muito bem que ela mesma ainda não era capaz de criar uma criança. Foi uma decisão difícil, mas sabia que seria melhor para o bebê. Ela queria que ele crescesse em um ambiente saudável, mas ela nunca o esqueceu e procurou por ele por décadas. Depois de dar ao seu filho, os papéis foram perdidos numa inundação. Então, havia uma chance muito pequena de que ele se encontraria novamente, mas em 2017, ela descobriu que uma nova lei permitia que as crianças adotadas solicitassem suas certidões de nascimento. Então, havia uma pequena chance de que seu filho a contratasse. Este é Stephen Strong. Ele também participou da maratona naquele dia e é o segundo protagonista dessa história. Stephen serviu na Força Aérea dos Estados Unidos durante a Guerra do Iraque. Ele estava muito grato à família que o havia criado. E a sua experiência na Força Aérea lhe ensinou muito. No entanto, ele sempre sentiu que algo estava faltando na sua vida. Ele tinha sido adotado quando bebê e não sabia quem eram seus pais biológicos. Ele tinha tantas perguntas e realmente queria conhecer seus pais para que ele pudesse abraçá-los e fazer-lhe todas as suas perguntas. Depois de perder suas certidões de nascimento em uma inundação, ele pensou que nunca mais as encontraria. Mas isso mudou em 2017, quando uma nova lei que permitia que crianças adotadas acessassem suas certidões de nascimento foi aprovada. Embora Stephen sempre tivesse amado sua mãe biológica, ele não sabia seu nome verdadeiro. Ele sempre se arrependeu de não poder contatá-la, mas nunca a condenou ou a culpou por tê-lo dado para a adoção. Ele era maduro o suficiente para entender que ela só queria o melhor para ele. E agora, parecia que ele finalmente seria capaz de encontrá-la. Stephen imediatamente solicitou sua certidão de nascimento. Ele estava muito entusiasmado e esperava que finalmente pudesse conhecer seus pais biológicos. Depois de receber a certidão de nascimento, ele finalmente sabia seus nomes. Hoje vivemos uma época em que todos estão conectados através das redes sociais. Por exemplo, você pode facilmente enviar uma mensagem para alguém que você não vê há anos e você também pode encontrar ex-colegas de classe e colegas. Os primeiros pensamentos de Stephen foram entrar em contato com sua mãe via Facebook. Ele mandou uma mensagem. Ei, eu tenho uma pergunta muito estranha. Você deu para adoção um garoto em 1982? Stephen disse que ele pensa que é o seu filho. Ele só tinha descoberto seu nome na certidão de nascimento. e é claro que havia muitos outros com o mesmo nome. No começo, parecia um pouco exagerado. Mas Stacy imediatamente respondeu que era ela. Ela estava encantada que seu filho não só a tinha encontrado, mas que ele também tinha contatado ela. Eles conversaram online por um tempo. Foi assim que Stephen descobriu que sua mãe ia correr a maratona. Ele sabia que era a oportunidade perfeita para conhecê-la. Foi o que ele fez. Ele se escondeu na multidão e esperou pacientemente para que ela lesse a carta. Como você pode ver na foto, Stacy não podia acreditar no que se estava passando. Depois de todos esses anos, seu filho estava lá, pronto para beijá-la. Ela correu em direção a ele e beijou tão forte que ele mal podia respirar. Todos esses anos de lágrimas de lamentação foram substituídos por lágrimas de felicidade. Ambos estavam esperando por este momento há muito tempo e eles aproveitaram ao máximo. Eles não disseram uma palavra porque as palavras não fazem sentido em tal momento. O silêncio fala e foi uma boa prova disso. Enquanto isso, a reunião foi filmada por uma equipe da mídia local que estava lá para filmar a maratona. Embora tenha demorado 35 anos, Stephen finalmente conseguiu encontrar sua mãe. Eles decidiram continuar a maratona juntos. Para Stephen, foi um sonho realizado. Ele adora correr e, claro, ficou feliz em saber que sua mãe compartilha a mesma paixão. Stacy ainda estava em choque depois da maratona. Depois de tanto tempo, ela não podia acreditar que Stephen tinha conseguido encontrá-la. Imediatamente, ficou evidente que eles tinham muito em comum e eles também tinham muito a dizer um ao outro. Na carta, Stephen escreveu Já se passaram 13.075 dias desde que você me viu pela última vez. Eu não queria que você esperasse outro dia. Você pode ver que ele estava contando os dias. Pode imaginar o que aconteceu na cabeça da Stacy quando ela leu a carta pela primeira vez? O que Stacy também gostou de saber foi que seu filho estava na Força Aérea e que ele é um veterano americano. Toda a sua vida, ela apoiou os militares e veteranos e sabendo que seu filho era um deles, a encheu de alegria. Ela não esperava que seu próprio filho fosse um dos verdadeiros heróis americanos. Ela estava convencida de que tinha feito a escolha certa quando deu para a adoção. Seus pais adotivos cuidaram bem dele e agora ele está reunido com sua mãe biológica. Que história maravilhosa! Como reagiria a tal carta? Você já recebeu uma carta que mudou sua vida para sempre? Compartilhe a sua experiência nos comentários. Não hesite em curtir esse vídeo se você gostou, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. notificações.